E, Daúde, eu quero que você fique aqui, por gentileza, porque a gente começou hoje com uma notícia muito triste, né? A morte do Alisson Paulinelli. E eu quero te chamar para a gente acompanhar juntos uma das últimas entrevistas que Paulinelli, em sua participação na show Safra em Lucas do Rio Verde, fez lá em Mato Grosso em março deste ano. Vamos assistir. Eu não tenho dúvida que o Brasil desenvolveu uma agricultura tropical que é imbatível. O mundo não tem capacidade de produzir naquela agricultura de quatro milênios das regiões temperadas, o que nós fazemos aqui hoje. Eles lá produzem uma safra muito apertada. Tem um espaço de 12 dias para plantar. Se não plantar nos 12 dias, não vão colher. Nós aqui temos um ano inteiro. Estamos produzindo duas safras nessa região e, se irrigar, vão produzir três. Isso significa que nós estamos produzindo um produto com muito melhor qualidade, com um preço muito mais barato e imbatível no mercado. O Brasil vai, já é e vai continuar a dominar esse mercado. O mundo, daqui a 25 anos, 27 anos, vai ter 10 bilhões de habitantes. Não são os de hoje. Com muito mais poder aquisitivo. E quem aumenta a renda, quem tem o poder aquisitivo, ele quer melhorar, principalmente, a alimentação. Vai deixar os carboidratos, vai partir para as proteínas novas. Quem bate o Brasil na produção de proteínas novas? Não existe ninguém. Nós produzimos aqui melhor, com muito mais competência, produtos de melhor qualidade e que vão dominar o mercado. Esse é o futuro que eu estou vendo. Daúde, a gente conversava antes por telefone e você me falou que o Paulinelli era o seu ídolo. Então, eu abro aqui espaço para você prestar sua homenagem, até para comentar essas inteligentes palavras dele, até projetando já o nosso futuro. Exatamente, Priscila. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu, quando estudante, eu acompanhei muito o desenvolvimento do Brasil em todas as áreas. Na área de infraestrutura, telecomunicações, na área de energia e na área de produção de alimentos. O presidente chegou para o Alisson e disse o seguinte, olha, nós importamos 70% dos alimentos que nós consumimos. Isso não pode. Eu quero que esse quadro seja revertido. Aí ele colocou a seguinte posição. O senhor quer? Então, eu preciso desenvolver uma empresa com tecnologia. Preciso que os nossos brasileiros, que vão estar envolvidos nisso, viajem para o exterior, para as melhores universidades do mundo. Se eu não me engano, na época, foram 350 engenheiros agrônomos que foram para os Estados Unidos e outros países estudar. Bom, essa visão foi fantástica. Eu gostava muito, até fico emocionado, quando eu encontrava com ele, eu dizia para ele, ministro. Na época, já não era mais ministro e ele sabia da minha admiração por ele, pela sua inteligência e pela sua visão. A visão do Alisson foi fantástica. Eu dizia, o senhor desacreditou a carta que Pero Vazio Caminha escreveu para o rei de Portugal. Ele falava, mas por quê? Porque Pero Vazio Caminha disse que aqui, nessa terra, em se implantando, tudo dá. E não era verdade. Nós tínhamos o centro-oeste brasileiro, que era uma terra arenosa, que não tinha condições de produzir. E o senhor mostrou para o mundo que ali nós tínhamos condições de desenvolver a nossa agricultura e que hoje ela chega aonde chegou. Então, o centro-oeste brasileiro, o Cerrado Brasileiro, que é o grande produtor de alimentos, foi graças a essa visão de Paulinelli de desenvolver tecnologia, desenvolver uma empresa. E nós estamos caminhando muito para isso. O centro-oeste agora vai ser um grande produtor de trigo, evidentemente, com o desenvolvimento da entrada. Então, Priscila, eu estou emocionado porque parte do agronegócio que eu acompanho, eu vi o posicionamento que este homem tinha. Era um homem que tinha visão. E hoje é difícil nós encontrarmos, dentro da nossa estrutura governamental, da nossa estrutura política, alguém com esta visão. Está aí. A Alison Paulinelli deixa um legado muito grande para várias gerações. Eu gostaria... Priscila, eu não consigo falar mais. Não tem problema, Daúde. A gente conhece você como um bom pisciano, se emociona com muita verdade. E a gente deixa aqui, então, sua homenagem. Obrigada pela sua participação e pelas suas palavras. Boa tarde.